O Brasil vai ter que investigar o desaparecimento de 70 camponeses e militantes da guerrilha do Araguaia. A determinação é da Corte Interamericana de Direitos Humanos e não cabe recurso. A decisão da corte foi tomada a partir do pedido de entidades que representam parentes das vítimas. A guerrilha do Araguaia foi um embate entre integrantes da esquerda e militares, entre 1972 e 1975, na região do Rio Araguaia, no sul do Pará. Ali, os militantes queriam treinar um exército rural para enfrentar a ditadura. Foram derrotados. Muitos foram presos e mortos. Pelo menos 70 pessoas desapareceram. Seus corpos nunca foram encontrados. Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado brasileiro é o responsável por esses desaparecimentos e deve investigar os fatos e punir os responsáveis. A sociedade brasileira precisa saber o que aconteceu, quem foi responsável e que essas pessoas possam ser investigadas, para que nenhum cidadão brasileiro esteja acima da lei. A decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos prevê ainda que a lei de anistia do Brasil não pode servir de empecilho para o cumprimento da decisão. Emocionado, o filho de um desaparecido diz que a busca por justiça não é revanchismo. É uma luta realmente pela democracia, é uma luta pela verdade, é uma luta pela história, é uma luta pela justiça. Em entrevista hoje à rádio da empresa Brasil de Comunicação, o ministro Paulo Vanucci disse que a sentença da Corte Interamericana é importante para a democracia brasileira. Um país não será unido e será um país só, enquanto houver ex-torturadores que sabem onde estão os restos mortais, de lideranças como Rubens Paiva, ex-deputado, Onestino Guimarães, Goiano de Itaberaí, ex-presidente da UNE, e não conta para que as famílias não tenham esse direito religioso, sagrado, histórico.